Se vocês ainda não seguem o canal do Runner, passem o mouse em cima da imagem, tem uma API que você passa o mouse em cima e ela já tem um link para seguir. E aí, vou deixar os conversos zumos! Opa, fala galera, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? O meu áudio tá bom, eu tive que viajar e tive que fazer essa stream em outro lugar. Uma coisa meio... Veio difícil, mas eu vou fazer aí pela galera. Estão dando para ouvir direito? Como é que tá o áudio aí? Ah, então beleza. Bom, vamos lá. Esse jogo aí, eu atualmente estou em terceiro lugar, né? O melhor RAM. E é um jogo que é importante muito para mim, né? Porque foi um jogo que meu pai... Meu pai me ensinou a jogar bem pequeno e... Então eu tenho um carinho a mais aí por esse jogo. Beleza? Bom, então vamos lá. Vou começar. Vamos que vamos. Go! Tem uns RNGs na luta, mas... Vamos rezar para os deuses dos RNGs. Que tudo dê certo. E... A gente se dê bem, sabe? Perdi ali já uma coisa importante. Mas beleza, 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 beleza. 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 Até então, ok. Aí, ó. RNG. Bugou. Já rolou um bug. Primeiro bug da noite aí, ó. O personagem demorou a vir. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é... É absurdamente bom. Eu chamava esse de ser uma... Pague o aluguel. Do Chaves, há muito tempo atrás. Vambora. Aqui tem um... Tem um RNGzinho. Que se der bem. Vamos ver se eu consigo aqui. E consegui. E é isso aí. Boys. Um ótimo tempo, tá? Um ótimo tempo. É... Gostei do tempo. Da primeira round aí. E aí. Seu barriga, exatamente. Esses... Esses movimentos, né? Quando eu era pequeno, eu achava um absurdo. Eu ficava louco. Eu falava, cara. Não tem como mais os videogames evoluírem. Isso é o máximo. E hoje, estamos aí, né? Beleza. Eu vou tentar fazer um bug aqui. Cruzem os dedos aí. Que pode ser sucesso. Já não vai rolar. Mas... Já não vai rolar mais. Uma pena, né? Mas... Eu conseguiria esquipar esse boys aí. Mas... Não rolou. Aqui também tem. É... Errei. Errei. Perdi muito tempo nesse boys. É verdade. Nem deu. Deixa eu já ir andando aqui, ó. Porque ajuda. Já narrando aqui. Isso é um bugzinho. Bugzinho não, né? Uma... Economizar o tempo que eu perdi aí nesse boys. Até que o tempo tá bem bom. Não tá tão ruim assim, não. Agora temos o Honda aí, né? Claramente o Honda do Street Fighter como boys. Errei ali, ó. Mas não tem problema, não. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é maravilhoso. Ah... Não! Quase que eu morro. Do nada ele resolveu pular. Do nada. Porque sim... Eu vou pular. Quase. Ainda zoou meu tempo ainda. Que droga. Opa. Galera, eu tenho... Eu tenho uma vontade. Né? É um plano que eu tenho. De terminar todos os jogos de Master System. É um... É uma vontade que eu tenho, na verdade. E... Cara, esse boss é muito chato. Ah, não! Ah, não! Eu tenho uma vontade de pegar todos os jogos de Master System. E terminar. Igual o... Mexican Hunter fez, sabe? É uma vontade que eu tenho. Ih! Me macetou. Já era. Morri. Ih! Caraca! Não! 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 Nossa! Nossa! Vocês viram isso? Caraca! O boss me botou no canto ali. Ah é, todos os Master? É, mas eu queria fazer, tipo, direto. Entendeu? Não! Fica só a máscara do boss aí, ó. Nossa! Quase, hein. Então, eu tenho essa vontade de... Todo dia, à noite, pegar jogos de Master e terminar todos. Esses carinhas aqui, eles se repetem três. Dois vezes? Sim! É, é uma vontade que eu tenho, né? E eu quero fazer isso o quanto antes. Acho que... Acho que seria legal. Peguei. Peguei legal aqui. Vamos lá. Aí temos aí o... Penúltimo boss. Aqui tem uma... Um glitchzinho. E na barriga. E na barriga. Toma ali na barriga. E estamos no último boss já. O tempo está um tempo considerável, né? Sim, cara, tem. Fantasistar. Nossa! Meu primeiro RPG. Entendeu? Bom, estamos no último boss. Vamos ver se ele pula aqui. Se ele pular. Se ele pular. Se ele pular, sucesso. Opa! E é isso aí. Go! E é isso aí, galera. Wang... Down. E é isso aí. Ele não morre. Como vocês podem ver, a barra de life dele... A barra de life dele ainda continua ali, né? Praticamente ele não morre. E é isso. Muito bom. Sub-10. Está bom. Sub-10. Está ótimo. Se tudo correr bem, dá para eu fazer... Aqui, boss rush. Vou tentar fazer boss rush. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. É, é isso aí. Vamos ver se eu consigo um boss rushzinho aqui. Vamos ver. Não consegui, não consegui. Dá para fazer um boss rush nesse momento. Aí eu invento todos os boss. Mas não rolou. Bom, não rolou, não rolou, não rolou, não rolou. Uma pena. Bom, é isso. Obrigado aí a todos. Espero que gostaram da live. É um jogo que eu tenho muito carinho, como eu falei. Ele me remete muito à minha infância. E... E é isso. Eu estou feliz de ter feito parte dessa comunidade maravilhosa aí. Me sigam. Que eu faço live de uns jogos lá. E pretendo muito fazer esse lance dos jogos de Master System. Bom. E vou tentar brevemente pegar o primeiro lugar de... World Record desse jogo aí. Não está tão longe não, tá? Inclusive eu fiz um ótimo tempo. Nessa... Na live. Acho que dá para pegar. 30 a mais, 30 a mais. Bom. E é isso. É, ultimamente eu só tenho feito live de Final Fantasy XIV. Está bravo. Mas... Meu amor é pelos retrô. Não tem jeito. Não tem jeito. Meu amor é pelos retrô. Bom, estou indo lá. Obrigado a todos. Muito bom participar. E até a próxima. Tchau, Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí